Semana Passada Cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante, mas que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante, mas que diamante E curtindo esse som De Buenas, de Buenas Semana Passada A gente brigou e eu prometi que não Ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim Eu escapei os contatos antigos Quando tô solteiro é viril Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Estou de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante, mas que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante, mas que diamante E curtindo esse som Estou de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada, tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante, mas que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Eu tô de Buenas Um Rosário Espera 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 Obrigado.